Leonardo Albergaria Fala galera, quem tá falando aqui é o Leonardo, beleza? Então, um parceiro meu tinha falado que tinha liberado duas coisas aqui, que eu reclamava com ele, pô, eu queria jogar com um, né? Ali tava rolando traje aleatório, liberaram, pra quem já tinha o pacote, dois personagens aqui, seria uma mulher ou um cara, vou jogar com ele, vamos ver se dá sorte. E uma mochila também, que no meu não tinha, certo? Agora tem. E, tem um lance aqui, que eu não tinha feito ainda, mas que eu vou fazer, que eu tava esperando fazer a pontuação, que era justamente o lance do passe de batalha. Vou apertar a quadrada aqui. Tem o passe de batalha temporária 5, e 2.800, pacotão de batalha. Bom, como eu não tenho pontuação, eu vou nesse de 950. Vou comprar. Vamos ver o que que é. Ah, ganhei uma personagem aqui. Acho que ganhei o cara também. Eu fiz o passe de batalha. Bom, então agora já mudou, porque aqui, entra aqui e... Tem esse cara, e tem a mulher. Interessante. Aí você vai desbloqueando a roupa aqui, ó. Interessante. Interessante que esse aqui não... Não tem nada. Você seleciona esse aqui, ainda tem... Beleza. Vou dar uma moral pro... Outro cara que eu tava jogando aqui. Então vamos ver. À medida que você vai evoluindo... Vamos ver os itens aqui, né? 100 V-Bucks. Vou passar aqui, só pra ver as coisas que eu posso vir a ganhar. Mais 100. Ah, ganhei esse aqui, ó. Ah, as besteirinhas que ganha, né? A motoqueira é fantasma aí, mas sem... Interessante. Tinha um movimento que eu via as pessoas jogando. Que é o cara comendo pipoca, que eu achava maneiro. Que é o cara comendo pipoca, que eu vou passar. Que é o cara comendo pipoca. Chegaram isso aqui, ó. Marreta. Vamos ver se tem mais algum interessante aqui. Recruta. Outra dancinha. Aí no final... Aí no final... Se você chegar no final aqui, você ganha esse cara aí, ó. É isso. Queria ver como é que era o... Passos de batalha. Agora já tem... Agora já tem... Tem um outro personagem a mais ali, mas é bom que você joga um... Um estilo mais diferenciado, né? Então é isso, galera. Só pra mostrar rapidamente... Isso aqui... No modo Battle Royale. Ó, maneiro aquele ali, hein? Esse personagem é irado, hein? Então, beleza. Até a próxima. Valeu! Leonardo Albergaria. Leonardo Albergaria. Acho que é um closer... É na mesma vidéo.